Olha os problemas de coisa Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio Raspou de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos e acelerar, sim Corpo, máquina e uma conexão Só desguie os loucos, evita que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de pena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Malhos problemáticos, ladrões de pena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vou dizer mais ou menos como que foi Jorninho E desde pivete, ousado grau de magrela Dei bode, montei o bode, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria quando eu lancei meu xj Olha os problemáticos, ladrões de pena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Malhos problemáticos, ladrões de pena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Ficou pra trás? 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 Tá lançando só bomba atômica hein Caralho, tá destruindo a nação inteira hein